Quando paro e penso na vida, Sinto que minha vida é você. Ser companheira de tantas estradas, Faço tudo por merecer. Essa luz que ilumina meu dia, Que me faz ter coragem de ir Pra qualquer lugar do universo, E que nunca me faz desistir. Sou feliz, Enquanto você andar comigo, Sou feliz. Não tenho pressa, nem com o perigo, Sou feliz. A sorte me deu presente, Um amor sem fim. Sou feliz, Enquanto você andar comigo, Sou feliz. Não tenho pressa, nem com o perigo, Sou feliz. Sou feliz, Queria que o mundo pudesse cantar assim. Quando paro e penso na vida, Sinto que minha vida é você. Ser companheira de tantas estradas, Faço tudo por merecer. Essa luz que ilumina meu dia, Que me faz ter coragem de ir Pra qualquer lugar do universo, E que nunca me faz desistir. Sou feliz, Enquanto você andar comigo, Sou feliz. Não tenho pressa, nem com o perigo, Sou feliz. Sou feliz, A sorte me deu presente, Um amor sem fim. Sou feliz, Enquanto você andar comigo, Sou feliz. Não tenho pressa, nem com o perigo, Sou feliz. Queria que o mundo pudesse cantar assim. Eu quero que você tenha, Um amor sem fim. Legenda por Sônia Ruberti